Vamos agora com informações de Brasília. Deputados e senadores retomam hoje as atividades, apesar do recesso parlamentar ter terminado na quarta-feira da semana passada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já convocou sessão para amanhã. A Isabel Mega conversa conosco agora. Por que é isso, né, Isabel? Oficialmente, na semana passada, tivemos a retomada dos trabalhos por aí. Só que na prática, na segunda-feira, que as atividades recomeçam, que as conversas recomeçam. E no Senado, também, o calendário está diferente da Câmara, né? Bom dia. O Senado tem mais sessões já agendadas, viu, Carol? Bom dia para você. Bom dia também para todo mundo que está acompanhando aqui no Novo Dia. Uma ótima semana para todo mundo. Carol, olha só, a gente já voltou. Faltam os parlamentares agora, viu? A gente já está de novo aqui com a nossa equipe no Senado Federal. E tem muita expectativa em relação a temas muito importantes que estão na pauta do Senado. Mas que ainda precisam de um acordo para que haja ali a inserção, por exemplo, na pauta do plenário, né? Por enquanto, está tudo muito ali no campo das discussões. Ainda assim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou sessões para terça e para quarta-feira. Mas sem nenhuma expectativa de temas grandes. Devem ser temas consensuais. Essa pauta, inclusive, ainda não foi divulgada. Lá do outro lado, na Câmara dos Deputados, nem isso, viu? Essa semana não vai ter atividade de comissões, não vai ter atividade de plenário. Vão ser nove sessões somente entre agosto e setembro, em semanas de esforços concentrados na Câmara dos Deputados. Então, de fato, a atenção aqui no Congresso se volta mais aqui para o lado do Senado, por conta da importância de temas, como o projeto de lei da dívida dos estados, a reforma tributária, o projeto de lei que legaliza jogos de azar no país, que são os temas ali que devem dominar um pouco dessa agenda neste segundo semestre. Vamos falar da reforma tributária, porque o governo tem bastante expectativa de conseguir ver a reforma na etapa final ali, até o final deste ano. Mas o Senado já deu recados de que não quer apressar as coisas. Tanto é que, antes mesmo do recesso, os parlamentares de diferentes partidos já defendiam junto ao presidente Rodrigo Pacheco que você retirasse a urgência da reforma tributária, que faz com que, depois de 45 dias, não votou, trava a pauta do plenário aqui do Senado Federal. Então, eles querem ter mais do que esse tempo para conseguirem analisar. Esse período, durante esse recesso de julho, ele continuou a ser contado. Então, tudo isso deve ser decidido junto com o governo, reuniões aí que a gente tem pela frente, a partir dessa segunda-feira, com a retomada também, né, desse presencial também nas articulações políticas, a partir ali do contato da Secretaria de Relações Institucionais do ministro Alexandre Padilha, com as lideranças do governo no Senado, no Congresso e, claro, sem perder de vista também a situação de pautas importantes lá na Câmara dos Deputados. Mas a reforma tributária é realmente uma das maiores expectativas que a gente tem de acompanhamento neste semestre. O projeto de lei da dívida dos Estados também ainda precisa ser melhor calibrado. A parte ali mais resistente está do lado do Ministério da Fazenda, segundo interlocutores que eu tenho conversado nas últimas semanas, né, do ponto de vista ali dos governos, governo de Minas Gerais, por exemplo, que é um dos maiores interessados, juntamente com o senador Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, eles estão ali afirmando que o projeto ficou bom da forma como está. Do lado do Ministério da Fazenda é que ainda tem alguns acertos que precisam ser feitos para que esse projeto possa ser apresentado, pautado em plenário e votado. Depois vai ter que ir lá para a Câmara dos Deputados também. Então são várias pautas, né, que a gente volta a falar, mas que o encaminhamento vai depender realmente do ritmo de comparecimento, inclusive, dos parlamentares. Porque por mais que a gente tenha essa liberação de sessões semipresenciais para que os parlamentares possam ficar nos seus estados, cuidar dos seus arranjos regionais pensando nas eleições municipais, tem assunto que é mais espinhoso e exige, de fato, essa presença desses parlamentares. A reforma tributária é um exemplo desses assuntos, viu, Carol?